Deixou o esplendor de Sua glória Sabendo o Seu destino aqui Estava só e ferido no cogotá Para dar Sua vida por mim Se isso não for amor Amor O oceano secou Não há estrela no céu As andorinhas não vão mais Se isso não for amor Amor O oceano é real O do Pedro falou Se isso não for amor E o do Pedro da morte Não trouxe O do Pedro da mão E ao seu lado estava Com amor O do Pedro da morte E ao paraíso O domingo virá Se isso não for amor 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 O oceano secou Amor Não há estrela no céu Amor 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 O oceano Amor O oceano secou Amor Amor O oceano secou Amor O o oceano secou Amor Não há estrela no céu Amor O oceano secou Amor 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 Amor, o céu não é real Tudo fez o valor Se isso não for, amor Amor